é o cross sei todo mundo quer ver mas assim essas partes de final caralho Flamengo e Corinthians cara quem tá rindo com isso mas olha a minha corinthians morre corinthians morre corinthians morre tomou 4 a 0 a eu acho que né eu acho que não é aqui não chato aqui o baltaço pensa no cara eu sou chato com videogame mano esse eu conheço de anos hein esse chato mas que cara eu chato acho esse cara chato para vocês terem uma ideia eu acho que sabe quem me acharia chato o Regis Tadeu eu acho que ele me acharia chato e eu acho esse cara chato mas o bautazão aí corinthians morto tomou 4 a 0 do confusão do Diniz tomou o gol da despedida do Fred mais o despedida me fora 5 a 0 no time titular do Fluminense vocês bateram nas crianças né vai apresentar isso aí né mas é passado do Fred que inclusive foi Cone na Copa foi Cone na Copa mas é um baita goleador né teve uma história da hora o Fred eu sempre quis fazer essa porra cara é verdade eu sempre quis ter um programa assim para falar do futebol né cara maravilhoso 5 a 0 tipo assim segunda-feira para fazer o react dos gols e conversar com a galera